Aô mulher bandida, pode ficar com seu amor de rapariga Diego Moraes Todos os seis eu sei que você traiu E eu caí nessa eslada como um patinho Achei que comigo pudesse ser diferente A gente namorando e cê com contatinhos Até que demorou, mas minha ficha caiu Nada com você consegue durar pra sempre Porque se pra sempre até sua fila andar Basta só um ver se resolvesse ligar Que você chuta o balde e vá pro desmantelor Bandida Me apresentou até pra sua família Você jogou a rede e eu que fui a isca Caí nessa armadilha Bandida Pode ficar com seu amor de rapariga Não aguenta ouvir um oi, escumida Que você já se atista Bandida Porque se pra sempre até sua fila andar Basta só um ver se resolvesse ligar Que você chuta o balde e vá pro desmantelor Bandida Me apresentou até pra sua família Você jogou a rede e eu que fui a isca Caí nessa armadilha Bandida Pode ficar com seu amor de rapariga Não aguenta ouvir um oi, escumida Não aguenta ouvir um oi, escumida Que você já se atista Bandida Me apresentou até pra sua família Você jogou a rede e eu que fui a isca Caí nessa armadilha Bandida Pode ficar com seu amor de rapariga Não aguenta ouvir um oi, escumida Que você já se atista Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca Mas o mundo gira e você pode ser a próxima isca